É o seguinte, eu vou trazer pra vocês, mulheres, o leilão das fotos. Eu só quero deixar bem claro que a minha é vantagem, é vantagem de comprar a minha, porque a minha custa baratinho, bem baratinho. Viagem, viagem, vou trazer para vocês, o leilão das fotos, traga de tudo o que tem pra fazer. Vou trazer para vocês, Gabrielzinho CDs. A do cara é 120, a outra é 80, a minha tá na moda e você só vai pagar 60. A do cara é 120, a outra é 80, a minha tá na, atenção, viagem, vem. 60, 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 70, 60, 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 70, 60, 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 70, 60, 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 70, 70, 60, 60 Calibradinha 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 Tote o brulho e solta a viola em vez Eu sou o Paredão, é tudo bom, né? Vou trazer para vocês, o Leilão das fotos, traga de tudo o que tem pra fazer Vou pedir para vocês, o Leilão das fotos, traga de tudo o que tem pra fazer A do cara é 120, a outra é 80, a minha tá na moda e você só vai pagar 60 A do cara é 120, a outra é 80, a minha tá na moda 60 na vida, 60 na vida, 60 na vida, 60 na vida, 60 Senta, e você, e você quer desfilar, Calibragem, empurra, alô Leozinho, o Vira, Bob Nelson, Calibragem, solta o groove, solta a viola, alô Leozinho, o Vira, Bob Nelson, Calibragem, solta o groove, 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 solta o